Olá, eu sou Nautas. Este é mais um Fora do Padrão e tenho convidadas como nunca. A gente tenta marcar esse encontro desde que o canal existe. Vocês têm 10 meses e a gente nunca consegue. Hoje a gente conseguiu, finalmente. Então, como são muitas, eu vou deixar cada uma se apresentar. Oi, gente. Prazerão estar aqui. Eu sou do Cinematório, que é um site que a gente publica crítica, a gente publica cobertura de mostras e a gente tem um produto super legal também, que é podcast. Que é o Cinematório Café, o Enfoco e o Plano Sequência. Então, digamos que eu sou do áudio e estou aqui fazendo gracinhas no vídeo. Mas a gente também tem um canalzinho no YouTube que estamos começando, né? Pra ser multiplataforma. Priscila, do podcast, fiquei assistindo e também estou aqui hoje me aventurando no vídeo, porque normalmente eu também sou uma criatura do áudio. A gente vai disponibilizar em áudio também. Mesma coisa, áudio, Stefânia, do Feito Por Elas, que é um canal que só discutimos diretoras e somos todas garotinhas também. Então, confiram que é um diferencial. Então, acompanhem todos, que estão todos muito bons. Eu vou colocar link pra todos os canais aí, em algum lugar. Vai estar com esses links todos. E hoje a gente está aqui pra falar de um tema sério, mas que precisa ser discutido e que está todo mundo falando sobre isso no momento, que é a polêmica Harvey Weinstein. Que, pra quem não sabe, o Harvey Weinstein é um dos grandes produtores de Hollywood. Ele fundou a Miramax, né? Foi uma das grandes produtoras do cinema independente, né? Lançou filmes como Gênio Indomável, lançou muitos filmes do Tarantino, Shakespeare Apaixonado. E, hoje em dia, ele é da Weinstein Company, que é dele com o irmão dele. E ele é o cara mais agradecido em discursos do Oscar, da história, provavelmente. Eu li que é mesmo. Eu achava que era brincadeira, mas ele é junto com Spielberg e Deus. Ele é um dos caras mais agradecidos. Já ganhou prêmios e menções, assim, de pessoas mais influentes da revista Time. Eu acho que a Weinstein e a Miramax, né? As duas dele. Tem mais de 300 indicações ao Oscar, as duas somadas. E cinco filmes que venceram, né? O melhor filme. Então, ou seja, é alguém muito poderoso. É uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, sem dúvida. E, dia 5 de outubro, saiu um artigo no New York Times, que conversou com, no mínimo, oito mulheres que foram assediadas sexualmente pelo Harvey Weinstein. E isso começou a desenterrar coisas, desenterrar coisas. Depois saiu um artigo no New Yorker, que, inclusive, é escrito pelo Ronan Farrell, que é o filho de Alan com a Mia Farrell. Que, depois, conversou com mais dezenas de mulheres e, no mínimo, 13 também denunciaram assédio para eles. Três, inclusive, denunciaram estupro. Isso começou a desencadear muitas e muitas coisas. Ele foi demitido da própria empresa. Membros do conselho saíram. Várias demissões. A mulher dele está deixando ele. Está sacudindo tudo. E aí, a gente resolveu falar, não apenas sobre esse caso específico, né? Mas sobre o quanto isso é uma cultura, né? Em Hollywood. Na verdade, não é em Hollywood, né? Infelizmente, é no mundo. Uma cultura em geral, né? Uma cultura no mundo. Essa cultura do estupro, do assédio. E o quanto isso afeta, né? Essa indústria como um todo. São três décadas, né? Lembrando, assim, que está aparecendo agora. Muitas pessoas alegam que não é novidade para elas. Acho que o Ronald Trump é uma delas. Também envolvido em escândalos. Mas imagino tanto de coisa silenciosa que ainda existe, que talvez apareça, talvez não apareça. Ele subornou muita gente para não deixar aparecer. Então, assim, é difícil. Os principais pontos, assim, é discutir esse silenciamento mesmo. E como que é naturalizado. Acontece com todo mundo. Eu acho que é uma coisa geral mesmo. A gente tem casos com a gente mesmo, com amigas. E fica essa coisa assim, sabe? Nós, como mulheres, tendo que superar, tendo que lutar contra. Mas, geralmente, silenciadas. E a sociedade segue assim, né? Fazendo vista grossa. Principalmente quando tem uma pessoa tão poderosa. E aí tem essa dinâmica de poder que vai definir muita coisa no nosso mundo. E que a gente precisa repensar isso. Igual a Lari comentou. Está surgindo vários. Quando a gente está gravando, provavelmente pode estar surgindo um outro depoimento. E isso que é tão importante. Eu acho, assim, como eu faço jornalismo. Eu penso o quanto que a gente ainda precisa de jornalismo mesmo, jornalismo sério, investigativo. Porque você vai olhar a matéria do New York Times. É uma matéria, sabe? Extensa, completíssima. Você vê que tem, sabe? Toda uma pesquisa ali, uma investigação mesmo. Serve para essa denúncia, né? Então, assim, cara, que bom que isso veio à tona, sabe? Que seja esse cara tão poderoso, né? Porque aí vai abrir para outros tipos de assédio, outros tipos, outros casos, assim. Eu acho que abrir precedentes é uma das coisas que está motivando as mulheres a falar agora, né? Porque todo mundo fica, mas por que eu não falo antes? Primeiro, quem vai acreditar nelas? É uma das pessoas mais poderosas de Hollywood. E eu acho que também, assim, agora elas estão vendo que, assim, nossa, não acontecia só comigo. Acontecia com todo mundo. Mas, assim, elas sabiam disso antes. Que elas teriam apoio de outras pessoas que também denunciariam. Porque é isso, é uma cultura do silêncio, sabe? Então, eu acho que é importante surgir agora para mostrar que não fiquem em silêncio, sabe? É um processo complicado, assim, para as mulheres que envolvem vergonha do próprio corpo, do que aconteceu, o que levou aqui, culpa, como falar, né? Como é que a gente vai julgar a pessoa que não falou também? Porque deve ser muito difícil você trazer isso à tom e tudo mais. É muito corajoso, assim, essa atitude das mulheres que fizeram isso. Isso é um grande feito, assim, um dos grandes feitos do feminismo, né? Tratar mais sobre isso, empoderar mais e fazer com que a gente se sinta mais livre para falar dessas coisas, assim. Porque me lembrou muito aquela campanha Meu Primeiro Assédio, por exemplo, que também tomou conta das redes sociais, porque, a partir de alguns depoimentos, outros foram levantando e, de repente, se descobriu que praticamente 100% das mulheres tiveram algum tipo de assédio. E que começa ainda crianças, assim. Eu acho que, bem mesmo desse movimento, né, feminista, que está ficando mais forte e está deixando a gente com mais liberdade para falar e tentar lutar, assim, contra isso. Mais sororidade também. Agora, eu acho que o modus operandi, digamos assim, do Harvey Weinstein, também fazia com que muitas das vítimas não soubessem muito bem como agir depois, assim. Porque as pessoas têm essa percepção de que abuso e assédio é o cara que você não conhece que vai mexer com você na esquina. E não é, assim, essa própria campanha que a Raquel estava falando do Meu Primeiro Assédio foi uma das coisas mais esclarecedoras nesse sentido. O assédio e o abuso sempre vêm de alguém que você confia, de alguém de quem você não está esperando. Então, muitas dessas atrizes, elas eram chamadas para um quarto de hotel para conversar com ele e parecia que ia ser uma conversa simples, de trabalho, inocente. E aí, do nada, saiu o cara do quarto de roupão pedindo uma massagem, sabe? Então, assim, o caso da Gwyneth Paltrow, por exemplo, muito constrangedor. Ela estava no começo da carreira, ela tinha acabado de assinar, sabe? Ela tinha acabado de assinar o primeiro filme dela e aí uma pessoa que viu um talento nela, em quem ela confiava, do nada abordar desse jeito, a pessoa fica muito constrangida, sabe? Não é algo simples. A pessoa fica desarmada. A situação deixa a pessoa desarmada. Várias fotos, assim, como evidências dele e algumas até que o acusaram, assim, sorrindo, né? Com ele, posando. E é complicada essa questão, porque às vezes foi antes ou sabe lá por quê. Não dá para contar uma história de uma foto tão simples assim. Como que aquilo aconteceu? Não quer dizer que ele era um cara simpático e agradável, só porque na foto ele está bonitinho ali, sabe? Muito delicada essa questão. Mas eu acho isso importante, essa questão do cara simpático e agradável, porque a gente sempre tenta vilanizar as pessoas, né? Tipo, a pessoa escrota, horrível, não sei o quê. E isso acontece, como a Priscila falou, com quem a gente conhece, com quem, tipo, nossa, esse cara é mó legal. Tipo, primeiro, é o preconceito. Mas o Harvey Weinstein é democrata. Eu sempre espero que essas coisas vão vir da República. É um dos grandes financiadores do Partido Democrata. Defensor de causas LGBT. Financiou a Hillary Clinton. É uma pessoa que incentiva mulheres no cinema. Incentiva mulheres protagonistas, incentiva mulheres diretoras. Então, assim, todo mundo achava, tipo, nossa, é um cara super legal. Só que é um cara que abusava do poder dele. Porque é isso, assim, gente que é legal também faz coisas horríveis. E é importante saber isso, porque é importante que a gente não separe, sabe? Assim, não vilanize as pessoas como se fossem monstros. Não, são humanos e que precisam aprender com os erros. E por isso a gente precisa apontar e denunciar isso. Porque se a gente trata como se fosse monstro, é como se a gente naturalizasse. Porque, ah, esse é o cara legal. Ele não faria uma coisa dessa, sabe? E fazem. Como se fosse uma exceção, né? Como se fosse uma exceção, exatamente. É muito mais frequente. Exato. Por que as mulheres não falavam? Você vê no artigo... Manola Duggs. Eu vou utilizar o nome dela. Que ela fala sobre essa cultura do silenciamento, né? E aí ela fala que, assim, quando ela lê os artigos originais, é horrível. Pra quem fala inglês, eu sugiro que leia os artigos do New York Times e do New Yorker. Que são bem extensos. É uma investigação longa, mesmo a do New Yorker. Durou dez meses. Era pra durar mais, assim. Ela foi lançada antes da hora. Eu espero que alguém traduza ela logo, porque mais gente possa ler. Porque, assim, eu fiquei enjoada, lembra? Fiquei enjoada, assim. É nojento, assim. Todo assédio é horrível. Mas a gente tá falando de assédios muito pesados, assim, mesmo. Assim, mesmo. Pra pessoa ficar com traumas pra sempre. E uma das coisas que a Magola fala no artigo dela é que isso é comum em Hollywood, sabe? A cultura do assédio. Então, assim, ninguém ficou surpreso. Acho que ficaram... Algumas pessoas ficaram surpresas por ser o Harvey Weinstein, por ser esse nome. Mas, assim, atriz ser assediada é comum, assim. E o caso ficou famoso porque muitas atrizes de grande nome falaram, né? Tipo, a Gwyneth Paltrow, o Ashley Judd. Até a Gwyneth Jolie também. A Lea Seedix também, essa semana. Mas eu fico pensando naquelas que desistiram da carreira por causa disso. Porque teve muitas, assim. Teve muitas que desistiram porque estavam no início de carreira. E viram, tipo, eu não quero entrar nesse mundo. Porque isso é ser mulher nesse mundo. E infelizmente é. Assim, isso é ser mulher nesse mundo de Hollywood. Tem um desses casos mesmo que eu acho que ele fala isso pra ela. Se ela não vai aceitar, a regra é essa. Então, assim, ela... Então tá. Então tá fora. E aí é um nome que a gente nunca mais ouviu falar. Exatamente. Várias dessas acusações são nomes que pararam ali, sabe? Alguns depoimentos estão, inclusive, em redes sociais, né? Não estão nessas matérias. Tem um... Que a cara de Lavin postou. E, cara, você fica assim... É muito terrível. Tem sempre esse padrão de, né, levar pra um quarto. Como se fosse, assim, uma reunião. Vem aqui pro meu quarto. A gente precisa conversar e tal. E aí surpreende a menina com algo, assim, terrível. Ele colocava facilitadoras. Ele colocava funcionários pra ficar junto. A hora que a menina entrava. A hora que a menina entrava, ele mandava funcionário embora. É, inclusive a cara até fala sobre isso. Que, tipo, na primeira abordagem, ela fica assim, assustada. E tenta sair, mas não consegue e tal. Aí ele coloca uma outra mulher lá. E aí ela acha que já tá tudo resolvido. Ah, tem uma outra mulher aqui. Ela se sente mais confortável. Só que aí ele quer utilizar aquela mulher também no joguinho de sedução, sabe? Ela ainda conseguiu dizer não. Sair daquela situação. Mas aquilo marca a pessoa completamente. E ele sendo tão poderoso, assim, e estando em todos os eventos, obviamente, né? Na vivência, a gente pode ir e tal. É uma pessoa com quem eles vão sempre, vão sempre encontrar, vez ou outra. Você imagina o constrangimento de você ter passado por uma situação dessa e ter que se encontrar com alguém, assim, a todo momento. Ele era um assediador moral, assim. Você vê os depoimentos dos funcionários deles, porque também tem muito. Então é isso. Não tem como ele escapar. Não. É a intriga da oposição. São centenas de pessoas já falando, desde as que sofreram até funcionários que confirmam que isso acontecia. E ele era um assediador moral também no trabalho, assim, que berrava com os funcionários, humilhava as pessoas, exigia coisas pessoais em troca de alavancar a carreira das pessoas. Então, assim, só das pessoas que falaram que foram assediadas, que foram abusadas por ele, são dezenas de pessoas. Algumas ele destruiu a carreira e o psicológico. O depoimento da Azia Argento, eu quase chorei lendo, que ela se coloca... Ela foi estuprada mesmo. Ela não foi estuprada. Foi além da sede. Ela foi estuprada. E, assim, ela colocou na cabeça dela por anos que, não, isso não foi um estupro. Foi meio que consensual, sabe? E depois ela começou a ver que, não, não foi consensual, sabe? Tanto que eles foram amigos por um bom tempo, assim. E ela vendo que, não, a gente nunca foi amiga. Isso era uma relação abusiva, assim. Então, ele destruiu o psicológico e a carreira de muitas mulheres, isso das que falaram. Imagina as que não falaram. Pois é, porque você pensa na Azia Argento, que não é nenhuma, assim, não é uma pessoa, assim, desconhecida, sabe? Que tem um certo background dentro da indústria. Tem a família. É, a própria Manet Paltrow, sabe? Inclusive, na época que aconteceu, até o Brad Pitt tentou confrontá-lo e foi abafado, assim. A gente tem que entender que não é qualquer pessoa. É uma pessoa das mais poderosas dentro da indústria e uma das pessoas que, assim, que tinha o dinheiro para fazer os filmes acontecerem. Então, não é qualquer pessoa. E, por anos, essa situação foi colocada por debaixo dos panos. Sempre teve aqueles que tentaram abafar reportagens nesse sentido, que já poderiam ter saído. Chegou a haver até uma brincadeira no Oscar, em 2013, com um assunto que passou batido, sabe? É uma situação que passou por décadas. Uma pessoa extremamente poderosa, contra a qual ninguém tinha coragem de se manifestar, sabe? E usando o dinheiro também para comprar esse silêncio de todas as formas, né? Então, é o cara que acha que pode comprar tudo. E tem conseguido comprar tudo até agora, que finalmente foi desmascarado. Estou esperando quais serão os desdobramentos legais. Sim. Porque, até então, né? Temos aí toda a exposição, temos a questão de ele ser demitido, a própria academia, né? Estudando sobre... Isso eu achei engraçado. Estudando, se retiram ele de fazer parte dos membros, assim. Sendo que no BAFTA, eles já decidiram. Mas é que, assim, nunca uma pessoa foi excluída. Teve uma pessoa em 90 anos da academia, então é algo completamente fora do padrão, assim, sabe? Mas aí é que tá, sabe? Entra nessa coisa da cultura do estupro, da cultura do assédio e de naturalizar. Isso era para ser um horror, não era nem para se pensar, assim, a gente nunca tirou ninguém, nunca expulsou ninguém. Poxa, isso é um horror. Essa pessoa tem que ser expulsora. Pronto, sabe? Mas aí a gente pensa, entre essas pessoas que estão lá, sabe? Será que ele realmente é o único? Ou o pior? Ou o pior? Eu acredito que não, né? Porque, assim, a gente sabe que isso tá atrelado na sociedade de uma forma muito doentia. E uma coisa que eu queria comentar, que a Lari falou, que é essa coisa do consenso. Essa ideia de consenso, ela é muito vaga, gente. E é muito perigosa, assim. E eu acho que ela não pode ser aplicada, por exemplo, quando tem essa relação, essa dinâmica de poder, sabe? Essa coisa de ter um dos lados com tanto poder e tanta influência sobre o outro. Então, essa coisa do consenso se torna vaga nesse sentido, assim. Porque o outro, ele tem, além desse poder social, ele também tem esse poder manipulativo, psicológico, assim. Então, esse consenso é uma coisa que pode ser até manipulada para que o assédio aconteça, entende? A gente tem que pensar mesmo que o outro lado, ele tá completamente vulnerável. Sempre tem aqueles que falam assim, ah, mas a mulher pode ter sido, pode ter entendido mal, pode ter se enganado e tal. E aí, no calor das denúncias dessa semana, eu acho interessante porque o Terry Crews, que é um ator que tem 1,91m, negro gigantesco, falou que ele já foi assediado, sabe? Por um produtor. Aí você pensa, os atores estão muito vulneráveis ali naquelas relações, assim. É um meio muito permissivo, o Hollywood é um clube do bolinha, sabe? E aí existe essa cultura de vestiário, né? De que, ah, não, é só uma brincadeira, sabe? Achei interessante que também o Marco Rufalo deu uma entrevista falando que os atores são, sim, muito vulneráveis e que isso é uma coisa muito mais frequente nessa indústria do que a gente imagina. A gente tem essa percepção de que Hollywood é só glamour, só tapete vermelho e não é. Tem muita coisa por baixo dos panos que a gente não vê que é muito nojenta, assim. Pra mim, isso aí é só a ponta do iceberg. Outra coisa que a Manuela falou no artigo dela é que é um sexismo sistêmico, assim, sabe? Porque você vê Hollywood, você vê, em entrevistas das pessoas, parece todo mundo tão liberal, assim, tão progressista, assim, sabe? Com várias questões, mas aí por trás daquilo é um conservadorismo gigante, principalmente em relação a mulheres. E é histórico, assim, não é de hoje, assim. Tanto que existe a expressão teste do sofá, porque ela sempre existiu, o teste do sofá. E todas essas mulheres que sobreviveram na indústria, mesmo dizendo não ao Harvey Weinstein, elas já vinham de famílias poderosas, tipo o Guinette Paltrow, a Angelina Jolie, tudo família que já estava na indústria. Famílias ricas, até a Carla, ela vinha em famílias ricas. As outras que disseram não, ele realmente prejudicou mesmo a carreira delas, assim, de não levar pra frente mesmo. Além do lado humano, tem esse lado que eu acho que a academia deveria considerar isso, do antiprofissionalismo, de que ele realmente prejudica a carreira das pessoas. Então, como é que essa pessoa pode escolher indicados ao Oscar? Porque se ele é membro, ele pode escolher. Se ele é uma pessoa que claramente, assim, existe provas, a polícia de Los Angeles já investigou isso, e existe provas de que ele é ser de uma mulher, e prejudicou a carreira de várias. Como é que ele pode continuar nessa indústria, sabe? Ele não pode, ele abusa do poder, claramente existem várias provas disso, então. E achei interessante até a iniciativa da própria companhia dele, de retirar o nome dele de todas as obras que ele já produziu. Tipo, retroativamente, né? Nem a partir de agora. Tipo, tudo que ele já fez. Ah, vai ser retroativo? Eu não sabia nada. Vai, vai ser retroativo. Então, você pensa, isso é a ponta do iceberg. Eu acho que vão aparecer muitas outras coisas, já estão aparecendo, né? A gente vê mulheres agora que estão falando de atores que tinham proximidade com Harvey Weinstein, como, por exemplo, o Ben Affleck, que já estava envolvido nessas questões por causa do que aconteceu com o irmão dele, o Casey Affleck. Então, é complicado também acreditar nesses depoimentos que eles estão dando nas redes sociais, do tipo, ah, estou chocado com o que está acontecendo, sabe? Ficou um pouco difícil de acreditar. É, tanto que o Ben Affleck foi desmentido, né? Pela Rose McGowan, que é uma das mulheres que foi assediadas por Harvey Weinstein. E assim que ele falou, tipo, estou chocado, que deu o depoimento dela, ela falou, não, não está, porque você sabia, eu te falei. E aí surgiram outras denúncias também, em relação ao Ben Affleck, uma que ela era apresentadora de TV, ou atriz, acho. A gente viu. Que ele pegou nos peitos dela, durante uma gravação, ele se desculpou com ela, mas aí começaram a surgir outros. Ah, você vai se desculpar comigo também, não sei o quê, e começou a surgir uma lista. Surgiu também a alegação de que o Matt Damon e o Russell Crowe tentaram atrapalhar uma investigação em 2004, ou seja, tentaram fazer uma matéria sobre isso há 13 anos atrás e não rolou. Depois o Matt Damon se explicou, falou que não sabia que era sobre isso e tal, mas é assim, a gente vai acreditar agora. E eu fiquei muito assim. Eu acho que a gente não deveria ficar cobrando dos outros, assim, ai, por que você não falou nada antes? De ninguém, sabe? Falou agora, vamos tocar. Mas eu fiquei mais focada ainda de cobrarem isso das atrizes e não dos atores, sabe? Tipo, o Brad Pitt sabia há 20 anos disso, porque aconteceu com alguém no Paltrow, ele confirmou que ele sabia, mas ele não falou mais nada a respeito, assim, por... E ele é o Brad Pitt, sabe? Não vai acabar a sua carreira. Eu digo que ele confrontou o Einstein na época. É, ele confrontou. Que ele foi lá, confrontou e tudo. Mas é aquilo, né? É o sistema que envenena, assim, todo mundo e silencia todo mundo, tanto homens quanto mulheres, assim. E é aí que a gente tem que combater isso, é deixar de achar que, ah, vamos só superar, que é assim que funciona. Não, não tem que ser assim, sabe? A gente precisa não só confrontar, mas tornar isso, né, claro pra todo mundo e tentar mesmo mudar, colocar um outro tipo de sistema que seja mais saudável pras pessoas, porque realmente é uma sociedade doente, completamente. E acho que isso muda muito com quem você coloca no poder, né? No comando. Porque deveriam ter mais produtoras mulheres também, tem pouquíssimo. A gente fala de diretoras mulheres, mas produtoras também tem pouquíssimos. Produtoras mesmo ainda, né? Produtoras que têm esse poder de decisão, né? Como... É, eu até tava vendo, assim, algumas iniciativas que algumas artes têm tomado, assim, de fazerem produtoras próprias, tipo, tem com a Jessica Chess, tem, acho que tem com a... A Louise Wendt, assim, tipo, tipo, pra também ter mais representatividade também nas telas, né? Que é outro problema, assim. É como se fosse um espelhamento, né? Da realidade, assim. Ele falou, ele deu várias declarações, ele não... É, pelo menos assim, ele admitiu algumas coisas, assim. Não é nem mais o tipo, ah, mas podem estar incriminando. Ele mesmo já admitiu algumas coisas aí. E ele deu uma declaração que ele vai tentar melhorar tudo, ah, lá, lá, lá. Tá se tratando. Tá se tratando. E uma das coisas que ele falou que vai fazer é que ele vai fundar uma... Que ele já tava pensando e vai fundar uma associação pra ter mais mulheres diretoras. Aí eu ouvi várias pessoas falando, não, mas aí as mulheres não têm que aceitar. Tem que aceitar, sim. Ele não faz mais que obrigação de devolver todo o dinheiro que ele ganhou, abusando de mulher, pra colocar mais mulher no poder. Vai tentando, nós não vamos esquecer, mas pode fazer o que você quiser. É, pode dar esse dinheiro aí pra mulher dirigir, sim, o que der precisa. Aí isso tudo, acho que faz parte do que chamam de gerenciamento de conflito também, né? Que aí é tentando dar uma apaziguada nas coisas. Olha só, antes mesmo eu já tava pensando nisso, olha como eu também sou legal e tal. Mas realmente, que faça. É igual essa questão da empresa, né? Que demitiu, tá pensando em retirar o nome dele, dos créditos. Inclusive, eu li que eles tão pensando até em mudar o nome da empresa. Isso, assim, como empresa, tem que pensar nisso tudo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles estão bem espertos no sentido legal da coisa, sabe? Porque surgindo aí um processo, isso acaba favorecendo eles, né? Na questão, assim, olha, eles estão se colocando contra tudo que aconteceu. A empresa, eu digo a empresa. Porque, assim, apesar de serem acusações, né? E serem provas contra ele individualmente, a empresa é responsável. Porque ela tá contribuindo pra aquilo ali, né? Ainda mais ele sendo o dono, né? E ela foi conivente, né? Porque existem várias provas de que os executivos da empresa sabiam. Já teve um memorando de uma funcionária pra empresa inteira falando que ele assediou ela. É simples, né? De novo, eles não tão fazendo mais que obrigação agora de demitir ele, de tirar o nome dele dos créditos. E tão fazendo isso pensando no negócio. Até quando saiu a matéria, né? Tipo, é um mundo tão podre que até quando sai algo que é positivo pras mulheres, você fica pensando, mas acho que não foi por esse motivo, não. Acho que não foi pelas mulheres, não. Foi por exemplo, a matéria do The New Yorker com o Ronan Farrell, ela foi pra ir na NBC e era pra ir em fevereiro. O que acontece em fevereiro? Oscar. Então, assim, a gente sabe que existe campanha difamatória demais, assim. Então, ó, eu tenho algo pronto, difamatório, que aconteceu mesmo, não vou aproveitar a época do Oscar. Então, assim, até quando surge algo legal, positivo pras mulheres, o objetivo é negócios, assim. Isso tá acontecendo agora, em outubro, acho que não é à toa, assim. É, porque já começa a campanha pro Oscar, né? Então, assim, pode... Pois é, e falando em campanha, ele é um dos que mais faziam campanha, um dos que mais usavam o seu poder e dinheiro, exatamente nisso aí. Essa questão de influenciar... Não, é óbvio, assim, um filme como Shakespeare Apaixonado ganha Oscar, só se explica com dinheiro, só. Nada mais além de dinheiro, explica aí. Além de tudo, ele contribui pra essa campanha que é bem questionável, né? Essa coisa de comprar, né? Os votos, assim. Agora, quanto à penalização dele, eu tô bem descrente, assim, porque ele é um homem muito poderoso. E a gente sabe que, historicamente falando, casos como o dele, a tendência é as pessoas esperarem a poeira baixar e... largar pra lá, assim. Do ponto de vista criminal, eu não sei como é que vai ser. Mas a indústria, a gente sabe que é uma indústria muito permissiva, sabe? Assim, o caso do Mel Gibson, por exemplo, que tinham gravações com os horrores que ele falava pra ex-mulher dele, assim. E ano passado, esse ano, né? Ele teve uma indicação a melhor diretor, sabe? Que ex-Rafleck, com todos os escândalos que rolaram, ganhou um Oscar. Então, assim, do ponto de vista da indústria em si, eu não tenho a mínima dúvida de que eles vão passar o pano mesmo e vai ficar tudo como está. A empresa vai mudar de nome e eles vão falar, não, tá tudo bem, tudo resolvido. Todas essas coisas que estão acontecendo é pra dar o ar de que algo está sendo feito. Mas, na verdade, efetivamente, nada está acontecendo. Eu acho que pra empresa, não. Mas eu acho que a carreira dele acabou. Eu acho que ele, assim... Mas, gente, ele tem 60 anos, sabe? É, assim... É revoltante demais, porque ele falou... A geração de netos, ele já está bem sustentável. Não, ele falou, eu quero tratar bem as mulheres. Ok, passou a vida inteira fazendo isso. Então, assim... Esperança zera. A memória é muito fraca, né? Logo, logo vai ter outras situações. Vida segue. Mas eu fiquei até otimista em relação a esse caso, assim. Porque foi bem diferente de como normalmente é tratado, assim, sabe? Acho que justamente pelo tamanho do nome dele. Então, assim... Claro, assim... Não é mundo dos, assim... Os carinhosos, né? Eles não vão começar a ser bem tratadas de uma hora pra outra. Mas eu acho que rolou mais um empoderamento no sentido de eu vou denunciar quando acontecer, sabe? Por causa desse tanto de denúncia que surgiu. O que vem à tona é um incentivo. O problema é isso, assim... Precisa acontecer com uma atriz famosa pra essa denúncia ser levada a sério, sabe? Quando é com a atriz que tá começando e quando é com uma ninguém pra Hollywood, sabe? O que acontece? E fora que é sempre questionado, né? Assim, a mulher faz a acusação e... Não, será que ela não tá querendo aparecer? Será que é verdade? Sempre tem essa... Tem que provar a coisa. Falar, vão acreditar em mim, né? Olha o poder. Teve uma dessas mulheres que falou, meu poder zero, o poder dele desce. Fez essa comparação. Então, tem essa coisa. Precisa acontecer com alguém famoso, com alguém branco, pra que se tome essa visibilidade toda. Não, né? Mas eu acho que é algo da indústria, assim. Quantas mulheres negras têm acesso ao Harvey Weinstein? A gente tão poderosa, assim, da indústria, sabe? Elas não têm muitas... Elas são muito minoria, né? Na indústria, porque não dá muita chance pra ela. E nessa questão criminal, assim, eu li uma matéria da Vulture, que aí eu vou até pedir a Lari pra deixar aqui. E eles entrevistam um advogado pra falar sobre isso. O que deve acontecer é prescrição. Nos casos dos anos 90. O que poderia voltar, né? Que é o chamado Estatuto da Limitação. Pode ser prorrogado, né? Quando são menores de idade. Como não são menores, aí não é prorrogado. Então, pode tudo cair em prescrição. E tem essa coisa de que cada estado tem a sua lei. Então, vai depender muito do estado onde aconteceu. Eu, assim, eu fico bem preocupada também com essa questão criminal. Porque, cara, a gente tá falando de crime, sabe? E eu queria muito que fosse. Não só acabasse a carreira, mas que ele também tivesse essa responsabilidade criminal. Bem clara, assim. É, porque aí vira uma escadinha, né? Se um cara como Ravel Weinstein não é penalizado, aí o outro ator olha lá e pensa assim. Ah, então, de repente, se eu assediar aqui de lado a minha estagiária, não vai ter problema nenhum. Porque a gente sabe que o Hollywood tá sempre passando pano, né? E aí um cara age assim, outro cara age assim. E aí só reforça essa cultura do vestiário. Eu, particularmente, acho que a eleição do Donald Trump também foi muito prejudicial nesse sentido. Assim, porque o fato de terem as coisas que ele falou tudo gravado, registrado, assim. E aí ele se tornar uma figura das mais poderosas do mundo, igual o presidente dos Estados Unidos, é realmente uma normatização do abuso. Tipo, você pode ser um assediador e ser o presidente dos Estados Unidos, sabe? Acho que isso também foi algo muito negativo pra todas nós mulheres como um todo. Eu acho que criminalmente realmente não vai acontecer nada com ele. Até porque a maioria das mulheres não prestou queixa. Muitas delas já foram resolvidas em acordo. Então, assim, judicialmente já tá resolvido. Eu vou até... Quem assistiu meu vídeo do Oscar sabe que eu defendi o Oscar porque é Isa e África. Então, eu sei que eu vou ser chamada de hipócrita por causa disso. Mas, normalmente, eu tenho um posicionamento assim de... Eu não gosto de ter aquele posicionamento que isso serve pra todos os casos aqui pra frente. Eu gosto de analisar caso a caso. Normalmente, eu sou contra boicote porque filmes são feitos por centenas de pessoas, por milhares de pessoas. Então, normalmente, eu sou contra boicote por causa disso. Você não tá boicotando uma pessoa, você tá boicotando... Uma equipe inteira. Uma equipe inteira, assim, sabe? E por ser feito por uma equipe gigante, o filme não é de uma pessoa, né? O filme é delas. Então, a obra é maior do que isso. Então, normalmente, eu sou contra por causa disso. E eu também tenho um pouco de problema com a sociedade inquisidora. Uma sociedade que não só julga, mas dá a sentença. Então, eu acho que também a gente... Mas, de novo, no caso do Harvey Weinstein, no caso do Casey Affleck, eu acho que a gente tem que cobrar pra que seja tomada alguma atitude. Porque, assim, a mulher não vai ser desacreditada. Ela falou. Não significa que é isso. Eu não acho que tem que ter a sentença imediata. Quando a pessoa é culpada, vamos colocar o nosso racismo. Mas vamos imediatamente investigar e cobrar o que tá acontecendo. E aí, eu acho que o jornalismo cultural nos Estados Unidos é podre também por causa disso. Porque ele não faz esse papel. O jornalismo tem um papel social importante, né? De questionar essas coisas. Então, assim, a gente cobra muito. Ah, por que os atores não falaram nada? Por que nenhuma matéria saiu antes sobre isso? Tem 30 anos. Por que quando você vai entrevistar um ator que tá sendo acusado, você não questiona isso? Você não confronta? É uma cultura em que nós somos silenciadas em todas as esferas, né? É como se a gente valesse menos, né? O que acontece com mulher vale menos do que o que acontece em outros crimes, sabe? Inclusive, isso que você tá falando me lembrou de uma reportagem que eu li, um texto muito interessante. Porque sempre que esse tipo de coisa acontece, você vê alguns atores, pessoas da indústria lançando esse tipo de fala do tipo assim, Ah, porque eu como pai de duas filhas, eu como pai de três filhas, como se, tipo assim... Se você não tivesse filha, tá isso aí, sabe? É, sabe? Você não precisa ter filha pra entender que mulheres são seres humanos e merecem respeito, sabe? É só você ter consciência, sabe? Não é porque a gente é mulher, é porque nós somos pessoas, sabe? Nós queremos ser respeitadas. E homens não são tratados dessa forma, sabe? É, e o sexismo é isso, é a ideia de que mulheres não são pessoas, são menos pessoas do que homens. Então, tudo bem escravizá-las, tudo bem abusar delas, tudo bem xingá-las, sabe? E isso é um absurdo. A gente tem que acordar pro fato que a gente tá no século XXI, nós estamos em 2017, e já passou da hora das pessoas perceberem que a gente tem que respeitar uns aos outros, independente de qualquer coisa, sabe? isso pra tudo. Como Hollywood é uma das indústrias mais poderosas do mundo, e a cultura que ela perpetua é uma cultura que, infelizmente ou não, a gente absorve em vários níveis, essa cultura que está em filmes de que mulheres são menos pessoas, mulheres têm menos direitos, vai pra nossa sociedade. E eu acho que é isso que é algo muito perverso em Hollywood, porque a gente é muito influenciado, a gente cresce assistindo isso, isso molda quem a gente é, de verdade, filmes moldam quem a gente é, eu acredito nisso. E por ser uma cultura extremamente machista, isso não tá só atrás das câmeras, não, isso tá nos filmes, e aí isso continua perpetuando essa cultura de que mulheres são menos, porque nos filmes mulheres são menos, elas têm menos tempo, elas têm menos importância nos papéis. Elas estão servindo ao personagem masculino, Então, e é engraçado, porque eu sempre tento observar isso, como que, nas minhas análises assim, como que essa representação feminina tá sendo feita, e na maioria dos casos eu encontro problemas, e aí eu penso, quando eu vou gravar meu podcast, nossa, as pessoas vão começar a me achar chata, porque eu tô sempre apontando os mesmos problemas de personagens femininas. Mas, cara, se eu não fizer isso, como é que vai mudar, sabe? Então, eu vou continuar sendo chata, sim, vou continuar falando, olha, aconteceu isso, sim, esse filme, e precisa mudar isso, e crítica e apontada é feito também, gente. Se eu falo, por exemplo, ah, o filme é bom, mas a iluminação, por exemplo, ela falou em alguns nomes, porque como posso falar, o filme é bom, mas a representação feminina deve ser uma merda, por que eu não posso falar isso? É, o filme não é perfeito. É, o filme não é perfeito, não. Tem uma questão também, porque ele é produtor, assim, massa. Então, se a gente pesquisa no MDB, ele fez dois filmes que vão ser esquecidos, que ninguém nunca... Já foram, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei, são cartazes terríveis, assim, acho que anos 80. Não tem. Então, não tem aquele, qualquer possível afeto. Detalhe positivo para o caso, né? Porque acho muito complicado, por exemplo, um Polanski, eu sou muito fã do trabalho do Polanski, eu não vou desgostar dos filmes dele, mesmo sabendo todos os problemas morais, assim. Hitchcock, impossível. Então, assim, ele não é, não tem nenhum afeto para esse cara, sabe? Ótimo, que bom. Então, assim, talvez por isso ajude a... Ele ser mais prejudicado, assim, nessa questão, né? De não ter que separar a obra dele, né? O que seria a obra dele? O investimento, né? O dinheiro que ele coloca, a gente não vê ele como artista. Ele é um manda-chuva. É ele que decide o que a gente vai ver, essas pessoas. E acho que é por isso também que a gente é tão mal representada, porque quem decide o que a gente... Quem decide o que chega nos grandes cinemas são esses caras brancos, privilegiados, extremamente conservadores, cinisógenos. Mas se você tem 50% da população que não é representada no cinema, as mulheres não vão no cinema e a indústria não cresce, sabe? E aí você tem essa percepção estúpida de, ah, representação não é importante, não tem por que colocá-las. Gente, a bilheteria expressiva de Mulher Maravilha desmente isso. Star Wars, sabe? É muito... É estúpido esse raciocínio e já passou da hora, sabe? Mais mulheres protagonistas, mais mulheres diretoras, significa melhor representação da mulher. Significa mudança na cultura. Significa isso, que por trás das câmeras, coisas terríveis vão deixar de acontecer também. Não que todo diretor traga uma representação favorável, também não é uma regra, mais... Que elas ocupem esses espaços. As chances de melhorar, né? E as chances são maiores de dar certo, né? Elas entendem, né? É importante diversificar o olhar, não só com mulher, mas coloque mais negros atrás das câmeras, coloque mais gays, coloque mais latinos, coloque mais tudo. Mais trans. Precisa ter mais diversidade. E é isso, então. Harvey Weinstein não é um caso isolado. É uma cultura na sociedade toda, mas é uma cultura muito forte em Hollywood. Os filmes são feitos de atrizes que chegaram lá para o teste do sofá. A gente sabe que isso é histórico, muitas vezes. Isso é péssimo. Isso não pode continuar perpetuando. Eu assisti recentemente a última temporada de Girls e tem um episódio que, para mim, é como se fosse um curta. Ele é completamente isolado da temporada. E ele é sensacional em como ele aborda essa questão mesmo, dessa relação de poder, do assédio e do abuso, em pouco tempo. É um roteiro maravilhoso da Helena Dunham. Inclusive, ela foi uma que, no Twitter, uma das primeiras. Exatamente. E aí, quando eu vi isso acontecendo, eu rapidamente lembrei desse episódio, gente, porque fala muito diretamente sobre isso de uma forma muito inteligente. Chama American Beach. Então, mesmo que você não veja Girls, nunca tenha visto, pode assistir só esse episódio, porque ele é completamente isolado. e fechado, assim, sobre esse assunto do assédio e da manipulação e da relação de poder. E um filme brasileiro, que, na verdade, é um projeto transmídia, chama Precisamos Falar do Assédio, da Paula Saqueta. E eu vi ele na Mostra de Tiradentes. E é um filme, assim, que te toca muito, muito forte. Ele é só com depoimentos de mulheres falando sobre o assédio que elas sofreram. algumas se expõem mesmo, de mostrar o rosto, outras preferem se esconder com uma máscara para se sentirem mais confortáveis. Mas o filme é isso o tempo todo. São relatos atrás de relatos e você vai vendo aquilo e vai se colocando no lugar delas, vai lembrando das suas próprias experiências. Então, ele é muito forte nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele é um projeto muito legal que está na internet, que precisamos falar do assédio, o site, que você também pode deixar o seu depoimento lá. Caso você queira contribuir com o projeto ou queira desabafar. E aí você pode deixar de forma anônima ou também pode se mostrar, dizer quem você é. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido assédio. Nenhuma. Em algum nível que seja um verbal... Em algum nível a gente sofre. Não tem jeito. Em algum nível a gente sempre vai sofrer. E é aquilo. Começa muito cedo, gente. Muito cedo. Às vezes você nem tem consciência de perceber. Eu tenho esse medo de, às vezes, não lembrar, sabe? Talvez a gente se proteja, né? A memória da gente se proteja. Sim, com certeza. Mas que é sempre e com toda mulher algum nível de assédio. Até da mídia, né? A gente sofre assim. E até que a gente naturaliza, assim. Depois de já estudar sobre feminismo, tudo que eu fui vendo que algumas coisas que eu achava que era normal não é normal. Não são normais. Não deveriam acontecer. Mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é que, tipo assim, se você que está assistindo, você é homem e no seu ambiente de trabalho você percebe que tem alguma colega sua que fica constrangida com alguma situação, que você percebe que ela está desconfortável e, às vezes, ela não consegue se manifestar, não consegue falar. Também se coloque no lugar de pensar e se isso estivesse acontecendo comigo será que eu não ia querer que alguém intermediasse por mim, me ajudasse ou falasse alguma coisa? Também seja essa pessoa a prestar ajuda e se colocar nesse lugar de também lutar por isso, sabe? Eu acho que essa é uma luta muito nossa, muito de mulheres, mas os homens também precisam se posicionar e todos nós em conjunto precisamos lutar para que assédio seja algo superado, para que a gente possa deixar isso para trás e seguir em frente. Acho que todos nós precisamos lutar por isso, não só na indústria de Hollywood, mas nas nossas vidas, no dia a dia. É cultural, a cultura não muda de uma hora para a outra, mas se as pessoas não tomam passe, elas não mudam nunca. Cada um tem que fazer a sua parte. O meu desfecho aqui vai ser um bocado nihilista, porque eu estou nem olhando tantas notícias, eu fico muito desanimada, porque as notícias quando elas chegam até mim, que eu não sou uma pessoa que procura, não sou do jornalismo, sou da letras, quando elas chegam até mim, isso é muito impactante. Não é o mundo que está perdido, o mundo que está acabando, sempre foi assim, na história da humanidade. Então, sempre terão notícias dessas, eu vejo uma evolução, eu acho muito importante, eu aprendo com o feminismo todos os dias, eu não gosto de rótulos, mas eu aprendo demais com as minhas amigas, eu sinto essa sororidade, eu acho importante demais discutir tudo isso para a gente entender, e eu vejo sim uma evolução, mas cada vez eu quero ficar mais em casa quietinha com meus gatos, assim, humanidade sucks, é isso. Humanidade sucks, a gente acaba o programa assim. hashtag humanidade sucks. Então, obrigada por terem vindo todas, foi maravilhoso, e é isso, você acompanhe lá o canal de todas elas, ouça os podcasts, siga, elas também têm canal no YouTube, siga lá no YouTube, o feito por elas ainda não está no YouTube. de colocar lá no nosso podcast. Mas sigam o Instagram do feito por elas também, por favor, e outras redes sociais. Sigam todas as redes sociais, de todos nós. Exatamente, não vai ter espaço para tantos vídeos que ainda assim. E a Lari vai colocar o link de tudo aqui para facilitar. Valeu, Muito mais, Lari, pelo espaço a mais, gente, foi ótimo. Obrigada a vocês que estão assistindo. Eu que tenho que agradecer, e é isso, então, reflita sobre a cultura que você vive, e volte sempre. Fight like a woman.